Salve galera! Qual a cidade que você mora? Manda salve! Pra quem não sabe, eu moro na melhor cidade do mundo A cidade que é a mais quente que o fogão de lenha Eu moro em Cuiabá Irá mudar de cidade depois da fama? Ah, sabe como é, né? Talvez Flórida, na mansão Breckman Quem sabe, né? Playstation 3, Xbox 360 ou PC? Entre esses três, eu prefiro PC Porque o quadro negro é verde e o milho verde é amarelo Porque segundo a minha teoria, isso é coisa de nossos antepassados Que recebe os poderes ocultos e seres intergalácticos Que consitem nossos não sei o que tão falando Tem medo de algo? Eu só tenho medo sem acordar meu bigodinho Tô brincando Medo eu só tenho de perder minha mãe, o resto pode mandar pra cima Ensina a fazer bigodinho fino assim Esse bigodinho é meu Ninguém mais no mundo consegue ter um igual Antes de irmos para a próxima pergunta, só um aviso Só vou pedir pra você se inscrever no canal do meu primo Diferente de mim, ele não faz vídeo de comédia Acho que nem eu faço, né? Ele faz vídeo de música As músicas é de direitos autorais dele É ele quem escreve as músicas Fica com um pedacinho do clipe dele aí E o link do canal dele vai tá na descrição do vídeo Quando pretende voltar para o Brasil? Pra quem não sabe, eu tô dando uma voltinha aqui na... 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 Zoeira? Eu nunca saí do Brasil Quantos anos você tem? Manda salve Eu tenho 19 anos Um seriado que você não vê a hora de assistir A terceira temporada de La Casa de Papel Todinho ou Vodka? Bom, nesse caso eu prefiro os dois Bom, eu não quero mostrar a marca Eu não quero mostrar que isso daqui é uma ganha Esse daqui é um todinho Mas ganha é vodka, por menos lá Então eu não posso mostrar a marca Então, é, eu vou misturar O todinho com... Com o... Com a vodka, isso Agora, pra quem escolher um outro ponto, vocês podem comer os dois Só um pouco, porque eu tô retardado Não tô ganhando dinheiro ainda Eu vou chamar meu primo para tomar com mim Hello 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 Pode pegar o seu Como você se vê daqui 10 anos? É assim que eu me vejo daqui 10 anos Se você pudesse voltar no tempo E alterar algum fato O que seria? Com certeza seria não ter nascido Qual a maior conquista de toda a sua vida? A maior conquista de toda a minha vida Foi cagar em um lugar que não seja na minha casa Sério Com algumas pessoas isso é muito difícil Fuma cotonete Só lembrando aqui que... Odeio cigarro Zé Priquita Eu O que você sente ao ver comentários nos vídeos? Eu fico muito feliz ao ver os comentários no meu vídeo Porque é lá que eu vejo o que vocês pensam sobre o canal E é lá que eu tenho ideia de vídeos através de suas opiniões Por isso é muito importante vocês deixarem um comentário E uma pergunta já para eu estar elaborando um novo vídeo Então esse daqui foi o vídeo Se você gostou, se inscreve no canal Se você não gostou, se inscreve no canal também Segue nas minhas redes sociais que estão aparecendo aí na tela É isso aí E tá calor demais, pode crer